Fala galera, o maior site de crédito do mundo está de volta e utilizando o cupom ALEARTS você irá ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito. E além disso, você enviando a print comprovando que depositou no site com o cupom do canal no formulário, estará participando do sorteio da luva CÃO DE CAÇA. É isso mesmo, manda o print no link da descrição e boa sorte. É a aula da tarde, a Liquid vende na Flyers, SteelS2K, Elijão da Massa, Grim e ele, aí ó ele. Falem, ô verdadeiro professor Brasil! 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 E a Edpoint vem de Mighty Max, Flames, Robin, Crucial e o Lindinho, né? Que joga sob o nome de Surreal, mas quando você vai ver a foto, você vai ver que nunca foram vistos ao mesmo tempo, no mesmo lugar, Surreal e Lindinho. Um e um, né? Então, AB é deles, C4 plantada, tem que tomar cuidado, 4x3. Esse time da Endpoint, humilhado, esse time da Endpoint, ele não é bagunça não, tá ligado? A gente viu esse time da Endpoint jogar e aí é só o Robin, acha o HS agora, 1x2, ele vai de um lado, vai do outro, vai de um lado, tá acabando o tempo, ele vai e aí toma! Toma, 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 toma! 1x0 Liquid. Paga! Olha, ele é idêntico, né, velho? 3 Endpoint, 1 Liquid, caiu o Steel 2K, que ontem fez um grande jogo, né? Mas ontem foi um dia duro. Dois mapas que a Liquid poderia ter ganho, duas prorrogações que acabou dando as tralhas. Olha o NaFly, hein? NaFlyers, segurou 3, botou o Crucial pra repensar no round, já estão correndo. 13 segundos, vão guardar, saved na Flyers, o judeus voador e esse time da Endpoint, eles começaram, né, a participar mais dos campeonatos, eles vinham da DreamHack Open. Eu comecei, eu peguei o Liminha, que é o nosso, mano, o Liminha, o bicho nunca mais, não tá numa fancam, o bicho tá no Minecraft tentando arrumar namorada, cara. Olha, olha, olha o que a gente se tornemo, velho. Meu amigo, reflita, velho. Que absurdo, velho, que absurdo, velho. E aí, 3 atalangadas essa mira do Steel, velho. O Steel, ele... NaFly, que... Cara, os malucos querem mesmo bater de frente com o NaFly, mano? Ué, 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 ninguém rouba o Ace deste homem. O Fallen já falou, vai lá, cara. Ó, NaFlyers, o judeus voador, 5k pra ele, ele não para. Ele não para. E aí, o Cipriano, o SD Ferre. Vocês... Vocês comeram o quê? Estão comendo. Sabadão aí. Fallen. Fallen. Girafallen. Duas kills pra ele. Ele quer mais. O Echo é na dele. Calma, passou pelo Nip. Vai rodeando. Chegou, até... Deixaram, né? Agora, deixaram no sentido de tão indo na dele agora. Né? Porque os... Ó, hum... Cuidado, Grim. Se foi. Essa igua é perigosa. Meu Deus. Meu Deus, cara. Flames? Tô, o espado. Bomba plantada, a B é deles. O capitão agora da Endpoint fala, tá vendo? Tá vendo? Eu sei... Eu sabia que esse Nafla ia entregar o bombe. Tá vendo? E agora o backup vem chegando. Aparentemente tinha estudado essa entrada no bombe B. Porém, o backup é forte. Vai caindo um por um. Só tinha sobrado o crucial backupzinho Poggers. Forte, né? Morreu. Faz tempo que eu não como estrogonofe, velho. Estrogonofe. Churrasco e depois açaí. Hum... Tá segurando o Elige. Tinha caído o Grim. O Elige... Elige. Três kills. E ainda deu HS no crucial. O crucial devolve. Vai querer o plant. Molotovado. Não, vai plantar ainda. Ó, ele tá olhando. O Molotov não queimou ali. Não passou o barril. É a prova de fogo. Existe o mundo. É na Fly Fallen. Fallen e na Fly. Ele tá de lado. Já pensou que ia acertar. Acerta. E aí, o Fallen... O Fallen presente, né? O Fallen, ele já tá numa fase da carreira dele que ele não tem nada a provar. E aí, ele sempre é o cara que... O Grim... Ó, o Grim não tão indo na dele. E quando vão, ele morre. Ele tá na situação mais difícil do CS, velho. Se já aconteceu isso com você, não vão na sua, só vão no outro bombe. Você só morre dando backup. E quando vão na sua, você morre. E são... E é poucas vezes que vai na sua, mas quando vai, você morre. É muito ruim, cara. Nossa, o Grim é... Tipo... Ó, ó, o Na Fly. Vai na do Na Fly, vai. Vai. Vai na do Na Fly. Vai, vai na do Na... Caramba, o Na Fly, altos... Olha, olha aí, ó. Toma aí, ó. Toma aí, toma aí. Fala dele aí. O Na Fly, altos muito altos, baixos muito baixos, né? Ou o Na Fly mata todo mundo, ou o bombe é deles, sem ele matar ninguém, velho. Vem a Molotov. Olha que Molotov interessante essa, hein? Anotou? Anotou essa Molotov? Porque muitas vezes o cara fica em cima dessa caixa, né? Cai agora pro Crucial. Crucial na caixa tripla aí, ó. De AW. Vem. Ó o lindinho. Acho que é o Zolinho que é igual, né? Acho que é o... Eu não sei o que que é, velho. Ele deu o pé. Deu o pé pro amigo, o Robin. Não soube ou não conseguiu utilizar muito bem o pé. Fala dele. Conseguiu sim, o Crucial também. O Grimm. Vem pro jogo. Consegue duas kills. Fazia muito tempo que o Grimm não pegava. O Ross. Fallen. Fallen. Girafallen. 14x8 abre espaço. Fallen pro bombear. Mata dois. Junto com ele na fly. Pegou mais uma kill pra contar. E a vigésima terceira. 14x vai virar 15. Uma partida mapa da Endpoint. A escolha da Endpoint. Bem controlado pela Liquid. Um jogo sem muitas emoções. Era o que a gente tava esperando. Olha o que é isso. Fallen. Fallen. 15x8. Kai, você me pergunta, né? Ainda pra trabalhar. E a gente... Finalzinho. 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 Já tamo no finalzinho desse primeiro mapa. Kai. Será? Tem jogo ainda? C4 plantada. Olha. Olha o Stewie. Mata o dele e morre. 2x3. Vai chegando. Que isso? Na fly? É só o professor? Hoje tem. Hoje tem. Queimou todo. 3 de vida. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Mighty Max. Mighty Max. 15x9. Nossa. Então. Ferrari. 15x11. O Crucial. Level 2. O Green. Level Mighty Max. Surreal e Crucial. Nossa. Na... Vai. Mata o Lindinho nessa areia. Chapa ele na bala, Elige. 15x12. 12x15. 15x12. A gente vem. 1 minuto e 10 para trabalhar. O Stewie. Claramente machucado. O Green. Claramente magoado. Também com 21 de HP. O Elige tentou o pique. Na saída da Smoke. O Crucial foi mais rápido. 4x5. A entrada vem para B. Já fez a leitura. O Crucial falou. Mano, é B. É B. A. Eu tenho certeza que é B. Vou te dar esse pezinho aqui. Chega aqui. Tem um plano. Fica aqui equilibradinho. Já sabe se equilibrar. Estão chegando. Cai a Smoke. Da base. O Flame está mirando. Vem Molotov. Está esperando. Falem. Está na expectativa. O Crucial falou. Onde é que faz essa flecha? Vou fazer de qualquer lugar. Foi. Foi. O Stewie matou o Crucial. Tem que matar o Robin. O Robin sabe que se ele morrer vai bagunçar. Bomba plantada. 2x. De novo. Agora foi o Nafly que foi para cima. Meu Deus. Ops. O quê? O quê? Presente, professor. Fala dele, cara. Olha isso. Que isso, meu amigo. Da porra. E levantou e foi embora. E foi embora. E falou aí, molecada. Olha. Que Deus abençoe aí. E que você seja retribuído. Por fazer a alegria aqui da tribo. Tamo junto, velho. Correria. Bomba plantada no 5x5, Poggers. Salve. Você e BP já se livraram dele, né? Quem? Faz tempo que não vejo ali atrás de vocês. TNJ 5 meses já. O chat se livrou. Melhor nem entrar nesse assunto. Quanto capa rolando, né? Nafly leva mais um. Já são dois. Tamo junto. Agora o Nafly se vai. Dois contra três. Olha o Stewie. Ué. Salve, Gal. Salve. Olê. Cavou. Presente. Todo mundo que tá chegando. O Elige. Hoje o Elige, ele tá bravo, né? O Elige, ele não tá muito de papo. O Mighty Max foi se enfiando. Se macumulou na smoke, ó. Marotou. Agora o Fallen tá com a mira em dia, né, mano? O Fallen. Nossa senhora. O Vitor, Manuel, o Pablo. O Gagal ataca novamente. Mandou mais 14 e falou. 200 tá bom. Se não, entro em falência. Manda beijo. GTS. Tamo junto, viu, Gagal? Não vai falir não, cara. Não fale não, velho. Né? Não vá falir, velho. Cara. Eu não tenho um cartão pra fazer isso, não, velho. Vocês falam. Ah, você é rico, Galo. Nossa. Às vezes eu vou entregar os subs da lojinha e meu cartão trava, cara. Né? Olha. Se puder. Sem pedir muito. Mas se puder você comprar os direitos da Olimpíada ou da Copa. E se não der nenhum dos dois. A da Fórmula 1. Ou se não der o da Champions. A gente agradeceria muito, né? Se possível, né? Sem... Né? Não, não, velho. O Chaves. Nossa. Se conseguir os direitos do Chaves já tá valendo. O da Premier League você tá sendo humilde, cara. Pé demais, velho. Pé demais. Ó o Fallen matou o Stewie, velho. O Fallen matou o Stewie. E agora vai... Quando ele voltar da cegueira, ele vai olhar e falar... Meu Deus, matei o Stewie. E agora é 2x4. A gente se perdeu. Um salve pro LucasTV. O Monstro, o Tugs, o Lucas. Wesley, CSGO. O Gagal aí, ó. Mandou mais 20 subs pros senhores, velho. Mandou mais 20 subs pros senhores, velho. Olha só. Tô torcendo pro Super Alertas não pegar num momento aí foda, velho. Ô Cuca. E agradecer, né? Do All Stars também. Ou do Super Bowl, né? O Grimm vai chegando. É só ele. Não consegue aqui. Esse lado TR. Eu acho que é o lado mais fraco do mapa. Mas é um lado também pra se ficar de olho. Porque não é, né? Então não é um mapa também full CT. A não ser quando ele vem full CT. Não é full TR não, velho. Hoje de Tribuneira 100K. Ah, sabadão, né, velho. Sabadão é mais. Vocês estão. Tem muita gente que não tá no home office. Que tá com as megera. Que aproveita pra dar uma descansada também. Né? Então. Hoje eu acho que. E não é um jogo, né? É a Endpoint com todo respeito, né? A C4 plantada. Vem o clique. É o Steel. Mata o dele. Vai. Na tranquilidade. Já sabe que não tava defusando. Vai aí. Sobe. Olê! Ué. Deu? Não deu. Deu? Deu, né? Defusado. Acho que é o City Point. 7. Liquid. Steel. 2K. 2 kills pro homem. O round já começa bom pro time da Liquid. 8x7. Eu falei. Esse mapa aqui é mais CT. Mas vamos ver. O Otávio, o Patrick Silveira, o Edu, o André. Tamo junto. Todo mundo que tá chegando aí nessa vibe gostosa aí de sabadão na tribo. God Pistol. Pois é. Mal começou. Um minuto e sete ainda já tá 1x5. O time da agora da Endpoint claramente abalado, velho. O Zando. O Beck. Beckose. Beckose 04. Um salve. Um salve. Um salve pro SBN God. Um salve pro SBN God. É... O Panda. O Bilemus. O Grimm. Flames. Numa situação dificílima agora, hein, Flames. Situação difícil. 1x2. Por mais que seja, né? Ah, 1x2. Porra, é 1x2 contra nada mais, nada menos que Elijão e Fallen, velho. Elijão. Olha lá. E aí nem passou pelo... É a coisa mais difícil a ser feita, velho. Porque tem que abrir a porteira. Panda. Você acha que conseguimos fazer algo junto? Legal junto? Conversão de valor pra você pegar a Luv e doando junto em nome da tribo? Cara, ô Panda, me manda um e-mail. É contato arroba gaulesco.tv. A gente faz alguma coisa, velho. 13 a 8. 3 jogadores vivos. Hoje, graças a Deus, as coisas estão bem, velho. É um negócio que o dinheiro eu já tenho a maior parte pra começar. O problema é que com a pandemia, cara, eu não tô saindo de casa. Aí você tem que fazer reunião com o arquiteto. Eu não quero fazer reunião fora de casa. Aí tem o negócio de a Let também não tá tão bem. Então eu tô esperando a Let ficar um pouquinho melhor. que ela tá melhorando, mas tô esperando ela ficar um pouquinho melhor pra poder também participar dessa fase. Então, velho, né? Presente. Mas tá tudo certo. Graças a Deus. Eu acho. Eu espero que até o final do ano a gente consiga fazer tudo. Caiu só o corpinho do Elige 3. O Fallen mata o primeiro. Na Fly. Na Fly. Olha lá. Esteja bem, né? Um salve pro Gringo. O Gringo Lino. O Relogues. O Mateus. O Guimeiro. O Alhá Fraga. Manda um abraço pessoal de São Bernardo do Campo. O verdadeiro fim do mundo. Tamo junto. Eu... É o Polese? Será que é o Polese? Aqui já acabou. Caiu. O Fallen leva um. O Steel leva o segundo dele. Já cai agora o Crucial. E, meus amigos, é só o Lindinho completa claramente isolado no mapa. Olha a carinha dele desviando da flecha ali, ó. Com o jogo de corpo. Ele olha pra cá. Ele vai se movimentando. Eu tô ficando tonto só de olhar a cabeça do Lindinho, ó. Ele leva o Na Fly. Fala dele. Ele vai se movimentando. Ele olha pra um lado. Olha pro outro. Movimenta. Ele vai balangando a cabeça. E, agora, ele sonha em fazer o Round da vida dele. Lindinho no Clutch. Um X4. Vira um X3. Ele já matou, na verdade, dois. Ele pode fazer... Nossa. Nossa. Queimaram o Lindinho. E, aí, acabou. 16 a 9.